Olá pessoal, olá mano O que acontece? Agora a gente vai fazer a passagem Turiano Todo mundo gosta de fazer a passagem de Turiano Só que é o seguinte Um candidato aqui só para fazer a passagem de Turiano para eu ver Tony Butch, como é que eu sou? Qualquer pessoa? Ela Turiano, Turiano Turiano, Turiano Turiano, sim Isso Perfeito 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 Tem pressão? Perfeito 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 Apenas esse lado, vai entrar embaixo dele. E, соответственно, ногой e pedram, забegamos embaixo. Está tranquilo pra você embaixo? Normal? Está embaixo? Não. Então, o que acontece? Você vai ver que eu passo o guarda, todo mundo, até com sua faixa preta, durante a hora da luta, de tanto estar passando o guarda, a gente acaba cansando. Então, a gente vai fazer isso aqui, olha. O que acontece aqui? O que acontece aqui? O que acontece aqui? O que acontece aqui? O que está embaixo no fundo aqui? O que o baixo vai fugir ao quadril? Vai fugir ao quadril. Vai atrascar seu atalho. É só um detalhe, o joelho fora do chão. É, uma pequena detalhe, os colos, eles devem ligar no colo. Estou aqui, pressão, vou caminhando. A perna de baixo, a perna de baixo, ele aqui. E aí, quando levamos, a perna de baixo está atalho e a perna de baixo. É muito importante? É muito importante? É muito importante. É muito importante? Depois, pessoal, tem dúvida? Eu queria perguntar uma coisa. Não tem dúvida? Não tem dúvida? Ninguém quer algo perguntar? Tem dúvida? Tem dúvida? Aqui eu prefiro empurrar, como o cara faz força, passo para o lado. Nacapam, o inimigo começa a se atalca, você faz o chão em frente e o pé no nível do poema. Agora? Olha, eu tenho aqui de alpinista, né? Como alpinista. Olha, 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 para ver aqui. Você bloqueou o chão aqui e o baixo não pode se atalca. Você bloqueou o chão, então ele não pode se atalca. Então, você bloqueou o chão, então ele não pode se atalca. 8! 8! 8! 8! 10! 10! 11! 11! 11! 11! 12!